Estou filmando esses filhos de papai aqui. Como aqui, Toninho? Rapidinho, rapidinho. Porque essa menina está com muita pressa. Essa é a papainha aqui. É o meu homem. Hum? O meu homem. Fica papainha. Fica dois. É o Tati. Papainha, entra cá. Vamos filmar os três papais. Como é que ela está falando? São demais, tá? Ô, Toninho, faz bem rápido, Toninho, que eu estou trabalhando. Estou na hora de trabalho. Faz aí, moço. Pra que isso aí, quer? Anda, Toninho.